Droga, eu devo ter deixado minha carteira em algum lugar. Parado, seus ladrões! Não se mexam! Peraí, eu não estou entendendo. Eu realmente não estou entendendo. Você só atrai pessoas violentas, cara. Quem é isso? Não, tudo bem. Fica calmo. Nós somos policiais. Vocês não ser da polícia. Eu não ser estúpido, eu sabe. Mas o que é isso? Eu já vi polícia. Eu vou pegar meu distintivo, tá? Distintivo? Você querer distintivo, idiota? Eu te dar distintivo. Aqui, noventa e nove centavos cada. Eu vendi pra você. Tá aí, oito distintivos. Eu te falei, essa coisa de polícia não funciona. Eu explodir você e também explodir você. Me explodir? Mas que droga é essa? Não, não vem com isso, não. Não vem você. Eu já matara antes, eu matara de novo. Acaba logo com isso. Mas me dá um tempo. Eu vou acabar com você. Para com isso. Não, você espera. Não tá vendo como eu tô fragilizado agora? Isso quer dizer que a coisa é séria, tá legal? Quer dizer que eu e esse filho da égua não estamos vibrando na mesma sintonia. Você entendeu, não? Você tem alguma coisa no seu peito? Tem alguma coisa assim. Gente, peraí, o cara tá com uma arma. O que você quer? Você tá querendo muito mesmo? Então você vai ter, rapaz. É só você procurar o que você vai ter. Eu vou embora daqui. Espera a parada aí, Vania. Para de você, ô safado. Caramba. Tô ferrado. Agora volta, abaixa essa arma e me dá um pacote de balas de frutas tropicais. E umas de goma. Qual é? Cerveja? Tu acha que eu vivi um caminhão de cerveja? Que que foi o desgraçado? Que que... Que 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 que... Que que a minha... Que que você quer... Que que eu estou a Everymane? Ai, droga! Na próxima, aprende a combinar a segurança com o teu parceiro. Eu já volto. O que foi, Joe? Você tá puxando uma arma pra mim? Vocês são tiras. Eu não tô acreditando nisso. Eu devia levar vocês a um programa de TV pra todo mundo ver isso. Que negócio é esse, Malu? Calma, deixa comigo. Joe, Joe... Eu tenho 15 balas nessa arma. Mike! E eu juro que se você não começar a falar comigo, eu vou encher você de chumbo. Agora, como é que vai ser? Mike, ele é um ex-maconheiro. Ele não vale isso. O que foi? Eu vou prender você também. Só lamento. Problema teu, Joe, Joe. O que foi, Joe? E eu vou dizer uma coisa. Pode pegar esse infeliz. Ele não serve pra nós. Dane-se. Eu não vou entrar nessa, não. Não vou entrar nessa porque você matou o Joe, o cara dos pneus. Tá bom, tá bom. Só lamento. Eu não quero fragmentos de cérebro em mim. Essa coisa gruda na roupa e cheira mal. Tá bom, peraí. Problema teu, Joe, Joe. Tá bom, cara. Eu vou contar pra você tudo que eu sei, tá? Eu não sei muita coisa. Eu só sei um pouquinho. Então, vou falar. Conta pra ele, Joe, Joe. Ah, são três caras. Tá bom? Eles têm um laboratório que... Não, não, não. É, são só dois caras e um deles morreu no ano passado num acidente. O cara se ferrou. Não... Conte mais coisas. Não, 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 não. Na verdade, é só um cara. E esse cara é o Chester. Cara, você tá me enrolando, Joe, Joe. Não, o cara é um Einstein. O filho da mãe era um gênio durante o segundo grau. Era um crânio de quatro olhos. Ele tinha quatro olhos e tem pai e mãe ricos que moram em Coconut Grove. Onde é que eles estão? Diz pra ele, Joe, Joe. Eu vou dizer onde ele tá. Você faria por nós? Claro, claro. Eu quero muito ajudar vocês. Agora, baixe a arma, porque eu tenho o endereço... No... No... Escritório. Tá, obrigado, Joe, Joe. Anda, vai lá pegar. Tô indo. Vai lá. Agora. É, agora tá bom. Agora tá bom, Joe, Joe. Olha, podem pegar uns pneus se quiserem, tá? É por minha conta. É um presente pra vocês. Teve uma hora que eu pensei que você ia atirar nele, rapaz. Eu ia. Oxê. Eu aposto que quando você acordou de manhã... Não pensou que por volta das cinco ia ter um buraco na perna, né? Você não conseguiu me matar, seu grande covarde, não é? Não, não, eu não quis. Parece até que acabou, mas é só uma pausa. Eu tô desistindo desse negócio de ser bom atirador, sabe como é? Atirar a partir de 27 metros enquanto eles estão correndo não dá certo. De pertinho é que é bom. A queima-roupa passou a ser pessoal. Mike! Era disso que eu tava falando. Você faria isso? Mike! Pra trás! Faça! 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 Tá acabado. Ele é uma piada. Ele é uma piada de mau gosto, cara. Piada. É uma piada. O que? Cadê o porta-copo? Eu não tenho isso. O quê? Você quer dizer que não tem 80 mil dólares pelo carro e não tem porta-copo? São 150 mil dólares. E acontece que esse é um dos carros mais rápidos produzidos no planeta, de 0 a 64 segundos. Essa é uma edição limitada. Tem razão. É mesmo limitada. É sem porta-copo, sem banco de trás. É uma droga brilhante com dois bancos. Aposto que nós somos as bolas arrastando o pinto. Ih, caraca. Foi mal. Pega. Pegar se você pensar. Eu não posso pegar. Tem que ter um engenheiro pra aspirar isso. Eu não vou me abaixar. Vai. 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 Faça ele se interessar. Vai. Quer saber? Eu não sou sua mulher pra ficar atrás de você limpando suas porcaria. Olha a minha mão. Tá vendo? Eu não vou conseguir chegar lá. E se eu chegar, vai estar tudo grudado. O que que você quer? Você pode pegar isso aqui. Olha, você vai pegar essas batatas. Isso aqui não é nenhuma lanchonete. Isso aqui não é nenhuma lanchonete. Você não deve comer no meu carro. Eu não ia comprar porcaria nenhuma em restaurante nenhum. Eu não gosto daquela frescurada. Eles morderam, Jack. Vamos pegar esses idiotas. É. Não tava preocupado com batata. Tava ligado nisso, né? Sai do carro agora. E o cara? Eu e minha equipe tivemos uma grande semana. Então a pena sair do carro. Que furada. Quanto pesa? 160? Aposto que é comedor de frango frito, não é, o carequinha? Aí, calma. Sai logo daí. O que que eu tenho que ficar logo com os grandões? Sai da droga do carro. Legal, legal, legal. Relaxa. Calma aí, companheiro. Olha só, isso é muito engraçado. Deixa eu dizer como é que o seu dia vai ficar ruim. Vocês estão roubando dois policiais. Ah, é? Bom, então eu sou comediante. E eu tô ferrado. É por isso que eu quero o carro. Ô, Bola 7, eu não sou o Wesley Snipes. Eu só saio por aí com o amigo tapado que dirige carro idiota que atrai atenção de gente imbecil. Aí, quer saber? Eu tenho que sair desse carro agora e socar sua cabeça. É isso que eu tenho que fazer. Bom, sabe por que você tá discutindo? Pela porcaria da batata frita. Por causa da sua falta de respeito com a propriedade alheia. Ei, 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 ei. Cala a boca. Já me irritou. Não se mete não, hein, negão. Pera aí. Você quer uma coisa ruim? Então você vai ter. Gostou disso? Wesley Snipes, passageiro 57. Agora veio a bola de gude do capeta. Agora conta as suas piadas aí, Otávio. Tchau, tchau.